Juventude virou o jogo em dois minutos e conseguiu os três pontos preciosíssimos contra o Fluminense em casa e respira do Z4. No primeiro tempo o Fluminense dominou, mas no final o Juventude resolveu jogar, devia jogar assim contra o Corinthians no meio da semana na Copa do Brasil, que acabou sendo eliminado, mas foi uma vitória muito comemorada. Confira o debate esportivo, se crédito ao Redação Esporte TV. Bom dia, bom dia Barreto, bom dia Rodrigo, bom dia Gonza, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Você quer começar pelo Grêmio, pelo Inter, pelo Juventude, o Inter que joga hoje, pelo Grêmio, você que manda aí. Então, já estava aqui nesse gancho de falar que o Inter joga hoje, né, vamos falar um pouquinho dessa expectativa que o time tem de olhar para cima numa tabela de campeonato brasileiro que fecha com o jogo do Inter hoje, né, e depois ele ainda vai ficar devendo mais dois. Vamos lá, vamos falar de potencial, poderia estar pensando nos 44 pontos do São Paulo, né. Isso. Isso porque, sabe o que tem de diferente no Inter nesses últimos jogos? Especialmente quando ele sai das Copas e começa a ter tempo para treinar, o Inter vai recuperando os jogadores e o desempenho vai melhorando. No campo a gente vê isso, já é um time que não é tão de ligação direta, depois daquela emergência com o Roger, eu venho insistindo aqui porque isso aconteceu de fato, o rendimento está melhor, e o Roger recebeu os jogadores e até recuperou alguns jogadores, falta recuperar o Valencia, né, esse ainda não foi recuperado, mas Borreta recuperado, Alan Patrick voltou bem, capitão do time novamente, Bernabé é uma alternativa de lateral esquerdo que estava, assim, engavetada no Inter, veio lá do Celtic, o argentino, e estava para ir embora no final do ano sem nem jogar, agora é titular, enfim, o Roger foi conseguindo bom rendimento, e as vitórias foram aparecendo, se o Inter vencer hoje, são três vitórias seguidas, sabe uma discussão que a gente tem aqui? É o público no Beira-Rio, porque o público nos jogos do Inter não estava sendo o público que, inclusive, que a direção imaginava, fazia uma previsão de 30 mil, vinha menos pessoas, porque o torcedor está ainda naquele desalento, né, de, puxa, não tem título para vencer no ano, tantas pancadas, será que de novo, outra pancada, então há uma expectativa, será que hoje, segunda-feira, oito horas, o horário não é o horário, o dia nem o horário mais comum de futebol, será que o torcedor vai ter esperança de novo, de batalhar por um G ampliado? O rendimento do Inter indica que sim, se o Inter conseguir vitória, depois de ganhar do Fortaleza, é um time diferente que pode pensar em um calendário melhor no ano que vem em Libertadores, mas há uma desconfiança do torcedor, hoje, no Beira-Rio, esta é uma questão, o torcedor confia no time do Inter, ainda, esses últimos resultados, eles indicam que sim, há um time estabelecido para conseguir lutar por algo melhor no Campeonato Brasileiro, a gente vai ver hoje. Estou projetando aqui o melhor cenário possível, né, o Inter vence os três jogos que tem para fazer, o de hoje e os dois da Copa Asterisco, além de tudo, ele segura o Flamengo com 45 pontos. E um deles é contra o Flamengo, ele vai ter um confronto direto. Porque vencer esses três jogos significa vencer o Flamengo, né, então ele chega aos 44 pontos do São Paulo e fica, obrigatoriamente, a um do Flamengo, porque tira esses três pontos que o Flamengo ainda teria por conquistar, é uma situação interessante, desde que o desempenho seja de 100%, né, as coisas têm que andar juntas, né. Vamos falar da realidade dos dois outros times do Estado, esses brigam mais, nesse momento, por permanência. O Juventude, numa situação mais tranquila que a do Grêmio, no momento, né, Diogo? E tinha um confronto direto, né, um confronto de dois times ali, imediatamente acima, né, do Z4. Vitória importante sobre o Fluminense, Diogo. Barreto, se o Juventude não cair, que é o objetivo primeiro do Juventude, para terminar um CT moderno e tentar, na região, se estabelecer como um time formador, enfim, mudar de prateleira no cenário brasileiro, se o Juventude conseguir, de novo, ficar na primeira divisão, ele vai lembrar desse jogo, porque foi depois daquela pancada contra o Corinthians, uma pancada difícil, no fim do jogo, o dinheiro para o Juventude de ir à semifinal da Copa do Brasil era fundamental para esse projeto, e aí você está perdendo o jogo e 36 do segundo tempo, e 39, faz dois gols e vira, ficou com aquela sensação de dar uma resposta interna, de sair do fundo do poço, se o Juventude tivesse perdido o jogo, isso estava acontecendo e poderia ter acontecido até por mais, porque o Fluminense foi superior no primeiro tempo e teve chances para ampliar o placar, as coisas ficariam muito difíceis para a equipe do Juventude. Mas a vitória foi festejadíssima por isso. O Jair Ventura, ele dá uma entrevista no final do jogo, muito realista, assim, ele diz, olha, a gente vai fazer o campeonato possível para o Juventude. Estava naquela euforia de agora escapou a Sul-Americana, voltar ao cenário Sul-Americano, e ele diz isso, vamos fazer o campeonato possível para o Juventude, dentro das nossas condições. E é isso, a Copa do Brasil foi um plus para o Juventude, tem uma mudança nesse jogo importante do Jair Ventura contra o Corinthians, ele entrou com três volantes e deixou Jean Carlos e Nenê no banco. Perdeu o meio campo, o Corinthians no volume, o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Juventude, não teve dancinha essa vez, nessa vez o Jair Ventura ali festejou e tal, mas não teve a dancinha. O Corinthians acabou montando em cima do Juventude, e ele foi muito criticado por abrir mão de pelo menos um armador, o Nenê ou o Jean Carlos, ele jogou com três volantes, o Jadson, o Ronaldo e o Ioyama. Neste jogo de ontem não, ele abre mão do Ioyama para jogar com o Nenê, e o time consegue até trocar mais passes no final do que o Juventude, teve mais finalizações no alvo, 4x1, sempre fazendo a vírgula aí para estatísticas, mas foi um time que conseguiu propor um pouco o jogo contra um adversário forte contra o Fluminense. Então o Juventude festejou demais essa vitória. A gente vê na comemoração do segundo gol ali, nossa, pareceu uma festa de campeonato, porque era um jogo muito emblemático para o Juventude. Se ele não faz os 35 pontos, tendo vitória agora fora de casa, se o Juventude ganhar do Vitória fora de casa, eu até me atrevo a dizer aqui que ele praticamente encaminha a sua salvação do rebaixamento. Daí ele fica perto ali dos 40 pontos, fica mais fácil, digamos assim, para fazer os 45. Então uma vitória festejadíssima para o Juventude. É aquela questão da régua. A régua do Juventude é uma, de Grêmio e Inter, obviamente é outra. Então as discussões são outras. É, e aí ele joga essa bucha aí para times de maior poder de investimento. A gente sempre fica olhando assim quando começa o campeonato, para aqueles clubes que acabaram de subir da série B e que tem menor potencial de investimento. Tem um orçamento menor. Juventude, Criciúma principalmente. Juventude, Criciúma, o Vitória acho que ainda entra nessa lista. O Vitória acho que ainda tem uma margenzinha um pouquinho maior ainda de receita, né? Pelo tamanho da torcida, por ser um clube grande dentro de um estado como a Bahia, uma cidade como o Salvador. Ainda consegue ter, até pelas contratações que fez no início do ano. Não estou dizendo que foram boas contratações, mas foram contratações que... Mas foram, foram dispensas. ...patamar salarial mais alto. Acho até, inclusive, que o Vitória provavelmente tem mais receita que o Cuiabá, que já está mais tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Goianiense também seria dessa lista. O Atlético seria dessa lista, com certeza. E ele está lá, realmente, na lanterna do campeonato, com muita dificuldade de sair já, olhando ali para o Fluminense, nove pontos à frente. Tem um time que tem se falado pouco na luta contra o rebaixamento, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que é o Bragantino. O Bragantino não tem conseguido somar pontos, não tem conseguido desgarrar. Perdeu o Elinho agora, que era um jogador fundamental no time. Acho que é uma equipe que a gente tem que olhar como um time que vai lutar, sim, pela permanência. E sobre o jogo, assim, da parte do Juventude, é engraçado essa ironia, né, Diogo? Porque o Jair foi bastante criticado e acha até de uma forma justa, no meio da semana, contra o Corinthians, pelo fato de não ter utilizado, né? Nem o Neném e nem o Jean Carlos. Só que ontem a virada sai quando ele tira o Neném e coloca o Mandaka, que é um jogador que é um volante de origem, né? Tem um volante que tem uma boa chegada no ataque, ataca muito a área, foi fundamental, inclusive, na jogada do segundo gol. Mas é curioso isso, né? Ué, mas tirou o Neném, botou mais o volante e o Juventude acabou virando o jogo. Acho que o Juventude conseguiu ontem, né, durante a segunda etapa, achar os meios para furar a defesa do Fluminense. Foi muito mal no primeiro tempo o Juventude. O Fluminense conseguiu se proteger bem e saía para o ataque sem ser incomodado. O Juventude teve poucos momentos ali de subida de marcação. Os melhores jogos do Juventude dentro do Alfredo Giacone nessa temporada tem quase sempre esse ingrediente. O Juventude sobe o bloco de marcação, impede que o adversário troque passes, força um jogo um pouco mais físico, né? Aquele jogo de primeira e segunda bola, de ganhar duelo, de acelerar. Tem o Lucas Barbosa que faz isso muito bem no ataque. Eu gostei muito da entrada do Gilberto ontem no segundo tempo. O Gilberto estava precisando entrar do jeito que entrou. Ah, entrou bem demais. Entrou muito bem, né, Diogo? Então, o Carrillo não estava bem no primeiro tempo e diante de um zagueiro como o Thiago Silva, o Gilberto ganhou duelos, né? Incomodou, meteu bola no travessão, deu uma cabeçada lá que o Fábio fez uma boa defesa. E pelo lado do Fluminense, acho que faltou retenção de bola no segundo tempo no ataque, né? O Fluminense fez isso muito bem na primeira etapa. Se defendeu, compacto, marcando ali no campo de defesa, mas quando tinha a bola, jogava. Saía para o ataque, aproximava os jogadores, evitava a ligação direta. Tanto que tem uma oportunidade para fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa foi um time totalmente diferente. Claro que tem a questão do desgaste, algumas peças que são importantes para isso, mas acho que tem muito também de uma equipe que fez pouco, né, para mudar aquela situação final do jogo ali. O Juventude tem, evidente que tem todo o mérito, a vitória foi importantíssima porque ele está disputando o mesmo campeonato que o Fluminense, né? E aí, se a gente fala, como você citou, com enorme propriedade, se o Bragantino é um time que a gente tem que olhar ali com uma certa preocupação, né? O Bragantino está com 31 pontos. Então, você imagina o Grêmio está com 28, o Fluminense está com 27. Então, esses times a gente tem que olhar com muito mais preocupação. Então, o Juventude, mesmo ainda estando longe de uma tranquilidade, mas teve uma vitória quase num jogo decisivo ali. E só para acrescentar, para devolver para o meu amigo Diogo, é curioso que o Nenê sai e o Juventude ganha em intensidade, mas o Fluminense também perde muito quando sai o Ganso. Então, os dois times perderam ali em qualidade, mas o Juventude foi mais forte na intensidade. Eu até entendo o Mano Menezes, estava com o resultado na mão. E ele botou o Lima, né? Que é o outro meia. Exatamente. Mas a coisa não aconteceu. A partir da saída desses dois jogadores que tecnicamente são decisivos e resolvem jogos, Nenê de um lado, Ganso do outro, mas o Juventude foi muito mais intenso, foi muito mais focado e chegou à vitória. Muito bem. Vamos aproveitar, então, a presença... A presença... A presença... A presença... A presença... A presença... Obrigado.